Gênesis capítulo décimo nono o pecado de Sodoma Pela tarde chegaram os dois anjos a Sodoma Ló que estava assentado à porta da cidade ao vê-los levantou-se e foi-lhes ao encontro e prostrou-se com o rosto por terra Meus senhores, disse-lhes ele, vinde, peço-vos, para a casa de vosso servo e passai nela a noite Lavareis os pés e amanhã cedo continuareis vosso caminho Não, responderam eles, passaremos a noite na praça Mas Ló insistiu tanto com eles que concordaram e entraram em sua casa Ló preparou-lhes um banquete, mandou cozer pães sem fermento e eles comeram Mas antes que se tivessem deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma se agruparam em torno da casa, desde os jovens até os velhos, toda a população E chamaram-lhe, onde estão, disseram-lhe, os homens que entraram esta noite em tua casa Conduze-os a nós, para que os conheçamos Saiu Ló, a ter com eles no limiar da casa, fechou a porta atrás de si E disse-lhes, suplico-vos, meus irmãos, não cometais este crime Ouvi, tenho duas filhas que são ainda virgens Eu vou-las trarei, e fazei delas o que quiserdes Mas não façais nada a estes homens, porque se acolheram à sombra de meu teto Eles responderam, retira-te daí, e acrescentaram Eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós E se arvora em juiz Pois bem, verás como te havemos de tratar pior do que a eles E empurrando Ló com violência, avançaram para quebrar a porta Mas os dois viajantes estenderam a mão E tomando Ló para dentro de casa, fecharam de novo a porta E feriram de cegueira os homens que estavam fora Jovens e velhos que se esforçavam em vão Por reencontrar a porta Salvação da família de Ló Os dois homens disseram a Ló Tens ainda aqui alguns dos teus? Genros ou filhos ou filhas Todos os que são teus parentes na cidade Faze-os sair deste lugar Porque vamos destruir este lugar Visto que o clamor que se eleva dos seus habitantes É enorme diante do Senhor O qual nos enviou para exterminá-los Saiu Ló, pois, para falar a seus genros Que tinham desposado suas filhas Levantai-vos, disse-lhes Saí daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade Mas seus genros julgaram que ele gracejava Ao amanhecer, os anjos estavam com Ló, dizendo Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas Que estão em tua casa Para que não pereças também no castigo da cidade E como ele demorasse Aqueles homens tomaram pela mão A ele, a sua mulher e as suas duas filhas Porque o Senhor queria salvá-los E o levaram para fora da cidade Quando já estavam fora Um dos anjos disse-lhe Salva-te Se queres conservar a tua vida Não olhes para trás E não te detenhas em parte alguma da planície Mas foge para a montanha Se não, perecerás Ló, disse-lhes Ó não, Senhor Já que vosso servo encontrou graça diante de vós E usastes comigo de grande bondade Conservando-me a vida Vede, eu não posso me salvar na montanha Porque o flagelo me atingiria antes E eu morreria Eis uma cidade bem perto Onde posso abrigar-me É uma cidade pequena E eu poderei refugiar-me nela Permite que eu faça Ela é pequena E terei a vida salva Ele disse-lhe Concedo-te ainda esta graça Não destruirei a cidade A favor da qual me pedes Apressa-te Refugia-te lá Porque nada posso fazer Antes que lá tenhas chegado Por isso puseram àquela cidade O nome de Segor O sol levantava-se Sob a terra Quando Ló entrou em Segor Destruição de Sodoma O Senhor fez então Cair sobre Sodoma e Gomorra Uma chuva de enxofre e de fogo Vinda do Senhor do céu E destruiu essas cidades E toda a planície Assim como todos Os habitantes das cidades E a vegetação do solo A mulher de Ló Tendo olhado para trás Transformou-se numa estátua de sal Abraão Levantou-se muito cedo E foi ao lugar Onde tinha estado Antes com o Senhor Voltando os olhos Para o lado de Sodoma e Gomorra E sobre toda a extensão Da planície Viu subir da terra Um fumo Espesso Como a fumaça De uma grande fornalha Quando Deus Destruiu as cidades Da planície Lembrou-se de Abraão E livrou Ló Do flagelo Com que destruiu As cidades Onde ele habitava As filhas De Ló Ló partiu De Segó E veio estabelecer-se Na montanha Com suas duas filhas Pois temia Ficar em Segó E habitava Numa caverna Com suas duas filhas A mais velha Disse A mais nova Nosso pai Está velho E não há homem Algum na região Com quem nos possamos Unir Segundo o costume Universal Vem Embriaguemos Nosso pai E durmamos Com ele Para que possamos Nos assegurar Uma posteridade Elas fizeram Pois O seu pai Beber vinho Naquela noite Então A mais velha Entrou E dormiu Com ele Ele porém Nada notou Nem quando Ela se aproximou Dele Nem quando Se levantou No dia No dia seguinte Disse ela A sua irmã Mais nova Dormi ontem Com meu pai Façam-lo beber Vinho Ainda uma vez Esta noite E dormirás E dormirás com ele Para nos assegurarmos Uma posteridade Também Naquela noite Embriagaram Seu pai E a mais nova Dormiu com ele Sem que ele O percebesse Nem quando Ela se aproximou Nem quando Se levantou Assim As duas Filhas De Ló Conceberam De seu pai A mais velha Deu à luz Um filho Ao qual Pôs o nome De Moabe Este É o pai Dos Moabitas Que vivem Ainda hoje A mais nova Teve também Um filho Ao qual Chamou Bem Ami Este É o pai Dos Amonitas Que vivem Ainda hoje Ainda hoje